E o medo se vai, eu busco o horizonte, os sonhos que deixei pra trás E hoje falo de amor, pois ontem eu te digo, amigo, que vivi na dor sem hesitar Os dias correm, somem e com o tempo não vão voltar, só uma chance pra viver E não perca a força o sonho, não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer E hoje falo de amor E hoje falo de amor E o medo se vai, eu busco o horizonte, os sonhos que deixei pra trás Por não saber viver E hoje falo de amor, pois ontem eu te digo, amigo, que vivi na dor Sem hesitar Caralho Caralho Só uma chance pra viver Não perca a força o sonho, não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer Levante as mãos e vai sem ti Levante as mãos e vai sem ti Qual era a cruz a ti Não perca a força o sonho, não deixe nunca de se mister Caralho Caralho Surah De mim Olhe para o céu e tente Tente ver O que Deus espera De você 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 A CIDADE NO BRASIL